Uma cerimônia em Brasília comemorou 100 anos do rádio no Brasil. Foram entregues medalhas para radiodifusores e personalidades do setor, além do anúncio da isenção de cobrança dos domínios AM.br e FM.br para emissoras que renovarem ou receberem novas outorgas. Conhecido por chegar onde quase mais nada chega, o rádio com as suas ondas completa 100 anos desde a primeira transmissão oficial no Brasil. O ano era 1922. A data marcava o centenário da independência, 7 de setembro. Com o discurso do então presidente do país, Epitácio Pessoa, e a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, o brasileiro começava a se familiarizar com a caixa que emitia sons. Com a chegada da televisão ao Brasil na década de 1950, imaginava-se que o rádio ia desaparecer. Anos depois, foi a vez da internet ameaçar a continuidade do veículo. Mas nesse período, o rádio se modernizou e entrou para a era digital. 100 anos depois, segue conquistando audiências pelo país. Ele conseguiu se adequar às plataformas que surgiram e hoje você pode acessá-lo de qualquer lugar. Você pode acessá-lo do telefone celular, do seu computador, do próprio rádio. Nos últimos anos, o rádio conquistou avanços como a obrigatoriedade da presença de receptores do sinal de FM nos aparelhos celulares. No Brasil, temos mais de 250 milhões de aparelhos telefônicos, todos eles com o modo FM. A gente vai ter muito mais gente ouvindo rádio em todo lugar. Ao todo, o Brasil possui 4.200 emissoras de rádio FM, mil estações AM e 5 mil rádios comunitárias. 83% da população ouve rádio no país. Na cerimônia de comemoração dos 100 anos do rádio, os Correios apresentaram selos personalizados e um carimbo para lembrar a data. Já a Casa da Moeda do Brasil cunhou a medalha que foi entregue a personalidades que contribuíram para o avanço do rádio no país. Homenageada no evento, a EBC, empresa de comunicação pública do governo federal, mantém 15 rádios, entre elas a Nacional da Amazônia, além de parcerias com outras empresas públicas de comunicação. A EBC, juntamente com o sistema Encontro das Águas de Rádio e Televisão, alcança, além de Manaus, mais 20 municípios. A gente é o WhatsApp da Amazônia. As pessoas ligam para a EBC para dar recado. Dizem, vou chegar, tia, vou chegar, semana que vem, no dia tal, me espera que eu estou chegando. Só a gente alcança essa população ribeiria no Amazonas. Então, além de prestar um serviço público, a gente faz essa parte de se aproximar com o nosso ouvinte.